O verão está aí! E com esse clima quente que faz em nossa região, está difícil de ficar em casa passando calor, não é mesmo? Então, reunimos a nossa equipe e fomos conhecer o Parque Termal de Itaipulante. E mesmo com um sol forte na cabeça, logo cedo a fila estava gigantesca. Parece que ninguém quis ficar em casa durante o fim de semana. Com um baita solzão desse, a galera tem que se cuidar. O importante é não esquecer de passar o protetor solar, principalmente na criançada. Os pequenos não aguentam e já estão na água se divertindo. Quem vem pela primeira vez, se anima com o parque. O troço é bom, já estamos aqui há 45 minutos e já está bom demais. Imagina o dia inteiro como é que vai ficar. Até nossos irmãos do Paraguai vieram para o Brasil fugir do clima quente. Seja com os amigos ou com a família, uma ótima pedida para fugir do calor que faz na região é vir passar o dia aqui no parque. Afinal, uma piscina dessa no fim de semana é irresistível. Inaugurado em 2013, hoje o parque conta com diversas atrações e atrai milhares de turistas de todos os lugares. Essa é a nossa quarta temporada e esse verão realmente está surpreendendo para melhor. Nós divulgamos bastante o parque em toda a região do Paraná, Argentina, Paraguai e nós estamos hoje colhendo esses frutos, essa divulgação. A piscina termal, principal atração do parque, possui um aquecimento natural, já que a água vem do aquífero Guarani e possui diversos minerais que trazem benefícios e que fazem bem à saúde. Tobágos imensos, que dão frio na barriga, a piscina de ondas, a piscina especial para as crianças e o circuito para se aventurar com as boias são algumas das muitas atrações que o pessoal pode aproveitar no parque. Sim, o final de semana está sendo muito bom, fugir um pouquinho da rotina, ainda mais se estou de férias agora. E o parque é lindo, nunca tinha vindo, estou achando bem legal, bem bacana mesmo. E você aí de casa, se interessou? Você pode fazer sua reserva através do telefone ou das redes sociais que vão aparecer aí na sua tela. Pode ter certeza, para toda a família, a diversão é garantida. Vai, negra!